Contrataram uma corrida de um motorista de aplicativo, tomaram o carro por assalto e o homem que teve o carro levado, né Júlio? Ele tá fazendo um apelo pra localizar o carrinho dele. Cadê a Ana e Gomes com essa, vai? Oi Erli, a gente tá aqui no centro de uma pessoa pra contar essa história que aconteceu na última quarta-feira. A gente abre o espaço agora no programa pra ouvir esse trabalhador, pai de família, que pediu, pelo amor de Deus, pra fazer esse apelo na tentativa de recuperar esse veículo. Você vai ver agora a imagem, né, que Erli até já mostrou pra vocês, a imagem que mostra o momento exato do início de tudo isso. Quando os três homens contratam a corrida, esse homem trabalha como alternativo já há dois anos aqui no centro da capital, exatamente nesse ponto onde a gente tá. Esses três homens solicitam uma corrida, era começo da tarde da última quarta-feira, e dizem que vão pra Ilha do Bispo. Mas ao chegar na Ilha do Bispo, no local indicado como seria, né, o final da corrida, eles anunciam o assalto. E aí agora eu vou pedir pra que ele conte pra gente o que aconteceu na sequência, porque você mesmo foi dirigindo pro local onde eles indicaram. Eu fui dirigindo com eles três dentro. Depois que eles anunciaram o assalto, eles começaram a fazer pressão, dizendo a mim que queria ir pra Lucena. E eu disse a ele, disse, rapaziada, eu não tenho como levar vocês em Lucena porque meu carro tá na reserva, e já tá na reserva. Aí eles falaram, não, tu vai ter que dar teu jeito, eu só quero que você me leve para Lucena. E saímos, fomos embora a caminha, passei pro Bahia, aí entrei ali em Vazenoba, depois do Climozinho, peguei a lateral daquele viaduto, subi pra BR. Ao chegar ali perto do posto, eles perguntaram a mim se eu tinha uma bombona pra poder comprar gasolina. Aí eu parei no posto, do outro lado do posto, que o posto fica no lado oposto, e um deles desceram, um deles desceram, e dois ficam comigo. Um ficou do meu lado e o outro ficou armado por trás de mim, sempre com a arma na minha cintura. E ali quando o outro veio, agressivo, me mandou sair rasgando com o carro, eu saí e mandaram eu entrar ali na entrada de Lucena. Aí eu entrei na entrada de Lucena e de repente eu andei um quilômetro e meio, mais ou menos, e de repente ele me mandou entrar à direita dentro dos canaviais. Eu andei uns 700 a 800 metros pra dentro do canavial. Eu falei pra ele, ô gente, vocês não queriam que eu levasse vocês para a Lucena? Como é que vocês estão mandando eu entrar aqui? Vocês vão me matar? Começou a falar um monte de coisa comigo. Aí, de uma entrada a mais, mais na frente, aí eles mandaram eu parar, abastecer o carro. Dessa mesma entrada, eles mandaram eu mandar ainda mais uns 100 metros. Eu disse, Jesus, vai ser agora que eles vão acabar comigo, destruir com minha vida. Mais na frente, eles mandaram eu fazer a volta e mandaram eu parar com o carro. E disse, olha, Cogó, desce, eu vou te dar cinco minutos pra tu sair correndo. E eu saí, quando ele mandou eu correr, eu saí correndo, fazendo zigue-zague. Mas na frente, uns 20 metros depois, eu drobei, quando eu vou drobei, quando eu olhei pra trás, eles estavam entrando dentro do carro. E aí eu não vi mais nada, que eu corri uma faixa ainda mais de uns 200 metros pra dentro. Eu pago aluguel, eu ainda tenho dois anos do carro pra pagar, tá entendendo? E isso tudo, tem comida também pra gente comer, eu tô numa situação difícil, porque eu preciso do carro. E eu queria fazer saber a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, que são homens competentes da polícia, que em nome de Jesus, dê mais atenção a esse caso e me dê um respaldo pra poder recuperar meu veículo, porque eu preciso ganhar meu pão. Ó, a situação foi a seguinte, a Ani Gomes conversou com o trabalhador, você viu aí todo o relato, ou seja, o calor do momento dele, ele narrou pra você. Esse aí é os trepeças, né, Júlio? Ó, atenção trepeças, tá vendo aí, ó? Ó, ele fez a corrida com esse aí, deixa esse vídeo aí pra mim, volta pra mim, eu só quero esse vídeo aí, ó. Deixa esse vídeo aí. Atenção os três trepeças aí, ó, ó, esses aí, ó, os quatro, é Júlio, olha aí, os três. Esses três, que você tá vendo aí, ó, esses três aí, ó, devolvam o carro do trabalhador, o telefone, é isso aí. Tem outras câmeras que eu já solicitei, e as câmeras das outras imagens vão aparecer. Se ele não receber o carro de volta, as câmeras, na segunda-feira, eu vou divulgar aqui, olha aí, segunda-feira, eu vou divulgar aqui, tem câmera de segurança que registrou vocês aí, ó. Ah, eu só quero o carro do trabalhador de volta. Se alguém souber quem é esses aí, avisa eles, que eles estão com o carro branco, esse coça branco, tira a taja pra mim aí, por favor, tira a taja. Olha aí, ó, em frente o Celta, tá vendo esse carro aí, é um Celta branco, você tá vendo aí, desculpa, é um Prisma branco, é um Prisma branco. O Prisma é um carro que tem a frente do Celta com a traseira mais alongada, é o Prisma branco aí. A imagem deles, volta a imagem deles, Júlio, mais uma vez. Tem a imagem deles que circulou nas redes sociais, tá vendo aí? Segunda-feira, eu vou ter outras imagens com imagem mais de frente, que pega melhor aí, ó. Volta pra mim. Chegou o momento.